Bata 6 claras em castelo com uma pitada de sal até ficarem firmes. Reservo. Noutra taça, misture os ingredientes secos. 120 gramas de farinha de termoço, 2 colheres de sopa de fermento em pó, uma pitada de bicarbonato de sódio, meia colher de chá de canela e uma pitada de sal. Ao preparado, adicione 40 gramas de manteiga derretida, 40 ml de mel, uma colher de chá de extrato de baunilha e 6 gemas. Acrescente as claras em castelo e envolva delicadamente. Coloque-a preparado numa forma de bolo inglês, forrada com papel vegetal e untada com manteiga. Leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por 30 minutos. Uma delícia!